Eita nóis, cambada! Canal Clandestino Channel, diretamente da Terra da Rainha. Ó, abema. É nóis, cambada, Canal Clandestino Channel, e mais uma vez com o seuzinho diretamente da Terra da Rainha. É nóis, e diz eu nas veias! Ó, o cara tá com a direção do lado esquerdo, Netherlands, Holland. Aqui ficou meio buzulhado agora, né? Aí, que bagunça! Eu na posição que eu tô dirigindo aqui, ó, né? O banco baixo, e baixo sem o ar, né? Não cortado, igual o povo faz no Brasil, né? Eu tava fazendo um teste aqui, olhando esse carrinho aqui da frente aqui, tem um carrinho bem aqui, né? Olha aí, ó, o Fiesta aí. Do jeito que eu tô posicionado aqui, né? Eu tenho que olhar naquele espelho lá, ele praticamente, ele some aqui na frente. Tipo... Pera aí, agora que ele parou, ó. Vou encostar, vou encostar, vou encostar... Do jeito que eu tô aqui, ó, eu não tô vendo ele aqui na frente, ó. Eu vejo ele ali. Tô vendo ele ali, né? Mas não tô vendo ele aqui, ó. Praticamente o carro aqui na minha frente, ele sumiu. Eu tô vendo a vãzinha lá. Não sei se é a câmera que eu tô um pouco mais alto... A câmera tá um pouco mais pra cima, né? Deixa eu abaixar a mão um pouquinho aqui, ó. Eu vejo a vã lá, mas não vejo ele aqui, né? Nem se eu levantar um pouquinho aqui, ele some aqui na frente, ó. Por que que eu tô falando sobre isso? Aconteceu uma vez comigo na... Tava na TNT ainda. Mas que a tensão... A tensão nunca é demais, né? Eu tava no trânsito, igual esse aqui, assim, né? Tinha uma vã na minha frente. Ou melhor, desculpa. Tinha um carro igual esse aqui na minha frente. E tinha uma vã do lado de... Um caminhão, desculpa. Mais pra lá, né? Na frente do carro tinha um caminhão. E naquele sai, para, sai, para, sai, para, né? E o cansaço que a gente só trabalhava de noite ali, aquela coisa toda. Eu olhando pro lado, que tinha uns caminhões parados assim, ó. Eu olhando pro lado aqui. O caminhão que tava na frente do carro aqui saiu, né? Porque a fila começou a andar, o cara saiu. E naquele reflexo, que não é reflexo ali, meio estragado ali, né? Com cansaço. Eu esqueci do carro, cara. O carro tava aqui ainda, ó. O caminhão foi. Na hora que eu vi o caminhão indo, eu acelerei. Na hora que eu acelerei... Só que como tava bem devagar, né? Igual a gente tá aqui. Eu encostei nele assim, né? Na traseira do carro e empurrei ele pra frente. Só que eu senti o caminhão fazendo meio que... Tipo assim, dá pra ver que ele tava empurrando alguma coisa, né? Aí eu me toquei, né? E eu vi o carro e foi, né? Eu falei assim, não! O cara tava lá embaixo ainda, véi. Aí parou. Porra, meu irmão. Porra é essa? Eu não vi o senhor, não, tio. Como o senhor não me viu, rapaz? Eu falei assim, não, rapaz. Eu não vi, não. Eu vi o caminhão que tava na frente do senhorinho. Mas, mano, eu esqueci do senhor aqui na frente, ó. Ó, o cara vai descarregar só as BMW aí, véi. É, zero, ó. Essa aqui é BMW. Série M. Aí tem a Mini Cooper. Tem um Audi lá em cima, lá também, ó. Só os poçantes, né? Aqui tem a concessionária deles, ó. Ela deixou a cara passar aí, ó. Concessionária da Mini e ali na frente, a concessionária da BMW. Pessoal que gosta da bandeira da Inglaterra, lá, ela pintada em cima do teto do carro. Aqui tem um monte, muitas delas que rodam aí com a bandeira pintada em cima, né? Já vem de fábrica, já, né? Não é que os caras mandam pintar, né? Já vem nela, já. Só que ali fora não tem nenhuma, não. Ó, BMW aqui, que é mais comprida. Ainda dá pra ver ela aqui ainda, lá. Só o pedacinho lá na frente, assim, mas ainda não dá pra ver, né? O Fiatinha sumia. Só uma aqui na frente. Outra coisa que acontece muito no acidente também, no diabo das rotatórias, né, velho? Você chega na rotatória, assim, a tendência é você olhar lá pro lado que os caras tão vindo, né? Tipo, tá vindo de cá. No meu caso aqui, eles tão vindo de cá, né? Bom, no caso de vocês, os carros vêm de lá. Às vezes a gente pensa que o carro da frente foi, né? Tipo assim, aliviou ali, você acha que o carro da frente foi e não que você acelera, o carro tá ali ainda, velho. Aí quando você escuta só o crack, né? Plá! Pegou o cara. As bichonas lá, ó. Série M, 22.690. A branca. A azulzinha lá, 15.880. BMW. Só que não dá pra ler as especificações, né? Obviamente tá muito longe e eu não tenho olho biônico. A outra branca lá, 30.999. A outra vermelha ali, 16.000, alguma coisinha. Aqui, ó. Se você quiser pagar parcelado aqui, ó. Parcelado por mês, 279. 118 IM Sport. Dá um depósito de 279 e paga 279 por mês. A outra mais violenta lá da frente, lá. Tudo com rodinha, bonitinho, ó. O jurinho lá de 3.9. 1.3... É... É... Nova terceira série, né? 329 por mês. Curta aquela azul lá, ó. 21.799. Tá bonito? Tá bonito? Essa azul aqui tá show. 21 barão, velho. 21 barão, você sai de BMW nova. Nova, 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 nova. Zero bala. Aí, ó. Terceira série, 329. Diz que o Julio lá tá mais barato ainda, ó. 2.9. Três anos de... De... De revisão, de graça, né? Quando tiver que trocar óleo, que esse negócio ali. De graça. Você tá pagando o carro, né? Não é que é de graça. Essas obrinhas aqui cagam no... No pau mesmo, viu? Nossa senhora. Aí, de cá tem uns carros novos, de lá tem uns carros usados. Carrinho da Kia 2009, 2.495. Aí, tem um Focus lá, ó. 3.000 e... Alguma coisa, não dá pra ler? Vamos, meu povo! Senão ferram o less. Eu lembro quando eu fui no Brasil em 2012. Última vez que eu fui no Brasil, né? Minha mãe tinha emprestado lá o Fiestinha dela. Acho que era... Acho que era... Acho que era 2000, 2000, 2001, por aí. O carro ainda tinha a manovelazinha aqui, velho, pra descer o vidro. Eu fiquei olhando, falei assim, nossa senhora. Tinha a manovelazinha pra descer o vidro. 1.0 com ar-condicionado. Se você ligasse o ar-condicionado, o carro não saía do semáforo, né? Aí, pesava o motor e não andava mais. Sem direção hidráulica, porque não tinha. Porque é tudo opcional, né, velho? Tudo opcional. Se você quiser um ar, é opcional. Se você quiser um vidro com um botão aqui, ó. Pra subir e descer o vidro aqui. Pelo menos era, né? Era opcional. Direção hidráulica era opcional. Trava era opcional. Os bancos que você sentar aí em cima era opcional. O volante era opcional. As portas pra você entrar, era tudo opcional. Tipo assim, eles te dão o chassi com quatro rodas, né? Se você quiser o resto, aí você tem que ir pagando pra colocar aí em cima, né? Né? Que você vai ali, você paga 21 barão. Você pega uma BMW completa com tudo, direito a tudo ali dentro, filézona. Então, lá você paga o chassi, as rodas e o resto é tudo opcional. Ó, já achei a rua onde eu tinha que passar ali, tava fechada. Tá, vamos nós socar nesse centrão aqui. Aqui é canseira, viu? Ô, lugarzinho encrencado. O lugar antigo que eu tinha que virar lá, tava... Acho que em obras lá, né? Aí já... Aí fechar lá. Agora eu tenho que passar por aqui. Eu nem sei onde é que vai sair isso aqui. Bom, que aqui a sinalização deles é boa, né? Vamos fazer uma coisa. Vamos passar pro Otacan, colocar... Ela na cabeça. Aí nós grava melhor. Pra vocês verem a situação aí do perrengue, do clandestino. Vou mostrar pra vocês verem a... A primeira mandada de ferro que eles vão colocar em cima. Eles usam duas empilhadeiras. Eu não sei se eu já filmei isso aí. Se tiver filmado, nós firma de novo. Pra nós firmar. Nós firmar, mas pra nós firmar. Vai dar umas quarenta e... Quarenta e três aí. Quarenta e três, quarenta e quatro toneladas aí. Obviamente, né, galera? Quando eu falo quarenta e três, quarenta e quatro toneladas, é o peso total, né? Não é o peso da carga, né? O peso da carga deve dar um vinte e... Vinte e seis. Vinte e cinco, vinte e seis. Por aí. Peso vazio lá. Eu pesei na balança. Porque antes de a gente carregar aqui, a gente tem que ir lá pesar. Deu quinze toneladas. Quinze toneladas e alguma coisa. É só se você se fazia as contas aí. Com as bobinas de papel que eu carregava lá. Que eu carreguei lá. Olha as lá. Vai. 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 . 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 empilhadeira só, tipo assim, o cara pega no meio dela, suspende ela até lá em cima, ela fica tordinha assim, ó, depois começa a descer em cima da carreira, tudo sujo pra pôr, poeira pra caramba, quando chove uma lama danada, aqui não, aqui é organizadinha, ó, empilhadeira dos caras arrumadinha, tudo bonitinho, é bagunçado, aí já carrega lá e vai lá pro F-Brasil que é mais bagunçado ainda, pronto. 14, né, 14 faixa. Vem, tio, ó, se colocando em cima esse daí, a gente dá uma rézinha e volta lá atrás lá, ó, coloca as madeiras em cima, né? E aí, ó, não é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que a Madila escorrega o rui lá atrás, ó. A Rita senta no chão, olha lá, ó. É pesado, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu falei que eu ia filmar com a GoPro, não acabou a bateria do trem. Olha lá. Bem na hora que a gente precisa. Coloquei ele aqui pra ver se vai dar pra fazer pelo menos a entrada lá do descarrego. Se não, aí é ruim. Aí é ruim. Se ela carregar um pouquinho aqui, dá. Vamos lá. Já estamos seguindo aqui ainda. Esse cara vai entrar. Esse cara soca no meio mesmo. Vamos lá. 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 E agora falta uns dois minutinhos. Só antes de chegar lá. Tá pertinho já. Perto, perto. Essa parada da GoPro aqui eu não gostei não. Vamos lá. Vou acabar a bateria bem na... É que é que tem que subir ele na ponte. Se eu escutinho jáثi. Co numbers participants que trabalham vão perto. Ó o faradão não tem a цarra aqui, mas tá divertido se descarmou a jeżelicomm gaiquara assim. Sobe de cá, desce de lá. Já estamos lá na porta do descarrego, ó. Olha só. E aí E aí E aí E aí E aí galera Esse é o biloca Biloca é o pezão Eu chamo o cara de biloca Biloca é o pezão Olha o pezão Olha o penteado de puta dele Toda verdinha em cima E aí E aí Olha lá De dar a feira, né Vamos parar ali Pra tomar um café ali Não vou mostrar a cara do peão Quer mostrar a cara do peão? Então peraí que o peão vai se romper Não, 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 para ali Pra tomar um café ali Apesar que eu já tomei dois já hoje Vai, fala aqui pra você mostrar Se não quer parar na rua Você tem que se reportar aí Você puxou esse negócio pra trás aí Não vem mais não? Ah, tá puxado já, né? Não, tem que puxar um bocadinho, cara Mas tem que puxar ele mais pra trás Porque esse aí 45 Tá muito pra dentro ainda Só que o problema O problema é que Tá que cravou aí, velho Cravou E eu não consigo tirar não Quase que ele tem não Ontem eu tava com um desse aí Acho que o cara bateu ele em qualquer canto aí, né, velho E pra mim soltar ele Eu amarrei ele com uma cinta num poste Num pau da luz lá, né Num negócio da luz lá E arranquei pra frente Pra soltar ele lá de trás, né Quase que... Quase que eu não tô com um poste, então Não, quase que o rato Foi um para-choque todinho lá de dentro, né Não, esse aí travou, cara Porque ele tava enfiado todo pra dentro Aí eu fui puxar ele Só saiu esse bocadinho, hein É, eu sei, eu sei Mas tá pesado, hein Dá pra ver daqui Olha o lado de lá, hein É mole? Amém O Gopro até acabou a bateria Mas o Goprozinho não aguentou não O que que a gente é? Vamos dobrar ela aqui Dobrar o volante aqui Não é pra passar por esse caminhãozinho aí Porque senão eu não... Aliás, isso aqui é canseira Canseira, canseira e meia Olha o outro portão lá onde eu tava É, acabaram de falar aí agora que Por causa do acidente que deu de lá Eles desviaram o trânsito todinho pra cá Mais de 6 horas que tá fechada o Ládio lá A 13 6 horas Pra fechar uma rua Preciso cair uma bomba atômica pra fechar uma Uma merda de uma avenida dessa aqui por 6 horas Mais, como se diz né? Quem sai na chuva é pra se marear E a saída aqui é bom nada Nada, nada, na dica de nada Quase 8 horas Geralmente esse horário já era pra mim tá chegando lá já E aí E aí E aí E aí Eu errei aqui, caramba Tem que pegar aqui ó Ah Agora eu vacilei Agora o povo vai buzinar aí atrás Vamos ver se os ingleses Vamos ver se os ingleses são educados Láutão Láutão E aí E aí E aí E aí E aí M11, M11, cadê você? E aí Ah, aqui é a 13 E a gente pega a M11 aqui Ah, agora é nós no tapetão Galera, valeu pela companhia A presença de vocês aqui dentro foi muito importante Pra aliviar o estresse Aí Mais um vídeozinho aí Mostrando aí a A nossa rotina, né? E é nóis Como sempre Beijo no bumbum Até a próxima e fui! Tchau